olha o portal que eu fiz irmão sério você fez o portal olha que bonito porque você fez um portal mas eu não vou ativar ele é que eu tava sem de obsidian tava ocupando meu inventário é simplesmente tipo eu vou eu vou fazer bloco de ouro nunca pensei que eu ia ouvir alguém falando tava cheio de aventário tá vou fazer bloco de ouro irmão você viu esses peraí vamos fazer junto olha faço nessa faz nem serviu esses blocos de ouro que a gente tem tudo vamos transformar tudo quanto a gente tem eu tenho 8 blocos peraí deixa eu tirar o pé deixa eu jogar um pack de headstone que a gente já você tem um pack de ouro bloco de ouro não tenho só oito e a gente pegou um pack de ouro mentira é sério e então o que que aconteceu desmoronamento desmoronamento deixa eu ver quantos eu vou ter nossa que triste mano mano só isso chovei a mais é melhor que nada irmão eu tive sete não não sei se você não comeu daí daí esses gols de um pé aí não não daí 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 esse gol de para ver se dá para fazer mais um bloco de ouro tá tudo bem mas não ia dar de nada né mas ó esse gold só tem esses blocos de ouro e esse ponto não os blocos de ouro também não vai adiantar de não mas vai peraí vamos ver 15 blocos de ouro pelo menos juntando todo da 15 vamos ver se eu faço um bloco nossa mano fala sério só isso tô triste a não não consigo tá devolhas minhas coisas eu tinha um uma barra de ouro e sete blocos de ouro não deixa tudo mistério me dá o que você deu 6 6 é 7 você tinha falado que eu dei 6 você tinha dado 6 não você tinha dado 5 mano você é muito confuso 7 pronto tá gente vai ter que minerar ou que raiva tanto trabalho mas não ainda vem por aqui mas deixa que eu pego minhas fornalhas eu pego minha cortina tá nossa mano eu tô muito triste eu também vamos chorar me dá me dá me dá me dá me dá minhas minhas fornalhas nossa mano já pensei que seriam sei lá quantos sei lá os mil aqui me dá minhas fornalhas fazendo favor o que elas estão aqui três eu tô vendo a sua mochila eu tentando vender vendendo vendendo tendendo 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 bom 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 eles botam ó tem presente para vocês não presente muito bom para você o 17 eu tinha dado 16 é mas eu tinha um tendendo nossa que bonito né eu fiz meu portal eu tô bem triste eu também a mano você não tem noção você tem um sacinho mas a mãe que fez um pé aqui para ter só isso então quer dizer que a gente cada pé que a gente fizer vai ter 7 não 8 7 o que eu tô falando tá bora roxi não é onde é que por cima tá eu não sei o que fazer agora aqui a gente tá perdido sei lá eu vou comer aqui vamos por aqui para ver se tem alguma coisa eu tô bem triste como assim eu ganhei 37 eu sabia que alguém tinha me dado eu não sou bom daí vai não agora vou fazer um bonita tá mas você fica falando inglês dá muita raiva eu falei bonita então tá aqui não consegui quebrar nossa mano quanto farelo que o cara tá derrubando no chão mas você tá com uma faca aí por favor você tá quebrando aí com uma faca tipo eu tô com uma faquinha no meu bolso vem aqui ó onde eu tô pra você aí ó pega aí ó ó ó peraí tô com uma hora e tô tá pegou um pé de 49 tá peraí toma robô criata tá tá้yl vamos minerando eu aqui não sabia o que era um pé befro Pro mano ah não mano eu vou chorar um pé um pé um pé inteiro se solte o bloco de miguel o seu de hoje porque que você tinha 12 sério aqui onde a gente tá cavando vem aqui não depois de lá e quando você eu tô depois da lava onde você começou a cavar e eu te chamei para você pegar os anibio o farelinho eu tô triste tô triste nossa que vai achar Eita não tem mais lugar para ir tudo isso para nada mano Oxi aqui ó tô cavando para cá onde você tá eita mas eu caí eu tô na parte de cima tchau diorito eu adoro diorito vai acabando aí eu vou colocar na tocha não não aí aqui ó desse lado tá tchau eu tô com diorito na mão ainda bem que a gente trouxe essas mochilas senão a gente só teria nossas bolsas uma coisa para você ainda bem que eu fiz uma mochila para cada um não você não fez a gente trouxe antes a gente tava lembra que a gente tava mas quando a gente tava lá na manhã eu ajudei eu a gente faz a fazer que fazer o que a gente a gente tava passeando com a mãe aí a gente levou mochila aqui para comer essas coisas aí apareceu era bem mas não a gente ainda vai matar esse cara ele tá irritando aí raiva ai ai irmão tá melhor eu coloquei água aí para você ver nossa eu nunca tinha pensado como é cair numa lava você viu como eu me senti na hora que eu saí você pegou do meu balde eu peguei a da sua mochila eu acho que eu já me sinto melhor pera aí ao desculpa não desculpa nossa pera aí não vai ainda tem que fazer uma espada para mim eu pensei irmão vou te proteger nossa onde a gente tá eu te carreguei até aqui eu tô ouvindo o meu barulho de aranha eu vi um spammer ali atrás o ninho cadê minha espada aqui pega essa batata aí que você tá esperando joga essas duas flechas que eu tô vendo essa bolsa aí tá espiando eu tenho flecha aqui ó ó meu Deus não consigo pegar essa batata pega aí não pega você aí ó já limpei já limpei o negócio aqui tá pegou nossa veio um spammer né um ninho eu gosto de falar de spammer também eu tinha visto por aqui eu não sei se o creeper explodiu enquanto você tava desmanhando porque eu vim pra cá se não for verdade eu te carreguei desculpa 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 mate ele mate ele ah mano acabei de sair da lava fala sério tá não vai acertar flechado meu irmão coloca a tocha aqui irmão coloca a cabeça coloca a tocha coloca a gente depois a gente vê o machucado eita nós ouro ouro cadê 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 você vem cá irmão eu tô vendo eu tô eu tô ouvindo você 그런데 você vem alguém alguém deu alguma coisa então WhatsApp um pai eu tô com fome cadê 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 a lava o que foi isso eu vou deixar na perna não consigo correr olha o ouro e o lápis azul você consegue fazer mais dois consigo então juntando o meu e o seu vai dar 8 9 10 11 12 15 16 16 17 a gente vai ter 17 anos não gosto de você nossa mano hoje tá complicado todo mundo tá sofrendo é sofrer essa vai pegar os lápis azul aqui irmão você fica com ouro eu fico tá bom beleza lápis azul também é bom para ir cantar lembra que eu descobri como fazer livro de encantamento lembro então essas quatro flechas jogar essas quatro flechas não tá eita que isso pega mais aero aero é sempre a gente voltou vamos lá vamos para aquele lugar lá que eu encontrei vem aqui ó por aqui por aqui por aqui aqui pode ser algo minério lava sempre tem minério a gente tem que contra mim mais ouro peraí a você mentiu para mim mano vamos fazer mais bloco de ouro porque como assim você falou aqui ó aqui tá escuro o morcego que eu quero matar se eu sei eu já vi uma bruxa com morcego eu tenho medo deles vamos ter que tapar essa água aqui ó eu vou lá aqui em cima tampar vai vou mandar um irmão cuidado cuidado você pode se afogar irmão aqui aqui tem lava tem lava o que eu peço cuidado mano desculpa porque é meio morcego sai daqui ele morreu morreu na lava para ele aprender tá irmão eu acho melhor a gente descansar aqui hoje é chato viu tanto ouro para nós vamos a água primeiro na água